Atualmente o curso de Engenharia de Agricultura possui diversos locais de atuação e de experimentação. Um deles fica aqui no próprio setor, no próprio campus de Palotina, o outro em Maripá, onde a gente desenvolve atividades de pesquisa. Isso faz com que a universidade, que atualmente está completando sua participação em Palotina há 30 anos, dar uma maior visibilidade, porque está operando em diferentes frentes. O setor está, estrategicamente, desde a sua criação, visando atender às demandas regionais, onde nós temos a agronomia, nós temos a engenharia de agricultura, que está inserido em um polo produtor muito grande, onde diversas empresas estão localizadas, cooperativas, tornando-se referência nacional. Ele tem bastante aula prática, ele tem bastante aula teórica. Agora a gente tem a fazenda, onde está ocorrendo a maioria das aulas práticas lá. A gente tem várias visitas em fazendas, em propriedades, a gente tem bastante contato com alguns produtores na área. Como o meu curso é um curso que está expandindo muito rápido aqui na região, pelo fato de ser uma região promissora ao mercado de trabalho nessa área, pela criação de organismos aquáticos. Então esse curso que eu escolhi fazer, com certeza irá me levar para um futuro melhor, pelo fato de ter um mercado de trabalho promissor aqui na região. O curso já me proporcionou capacidade de crescer nesse mercado, contato com os produtores, contato com grandes empresas e contato com o mercado da região. Eu fiz dois anos de estágio. Dentro disso eu tive contato com vários produtores, com várias empresas. Eu já fiz projeto voluntário aqui no Laboratório de Carcinicultura e fiz dois anos de iniciação científica no Laboratório de Qualidade de Água lá no setor. Onde os nossos egressos do curso, geralmente, antes mesmo de se formarem, já estão trabalhando nas empresas e quando se formam já tem emprego garantido, visto esse amplo mercado de trabalho que se forma, e isso graças à sua formação na Universidade Federal do Paraná. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto